Mas amigos, vamos levar essa churrasqueira inteira pra lá, arrastar ela Agora vamos levar essa churrasqueira inteira pro outro lado aqui, vamos ver se nós conseguimos Vamos levar essa churrasqueira inteira, vamos levar essa churrasqueira inteira Vamos levar essa churrasqueira inteira, vamos levar essa churrasqueira inteira Vamos levar essa churrasqueira inteira, vamos levar essa churrasqueira inteira Ih, se amoleceu tudo já Ah, olha que desandasse esse churrasque Sai dali, sai dali Sai dali, sai dali Sai o louco, meu deus Olha o que tem embaixo, chumbo Foi lá homem Olha, olha o perigo Olha o perigo Olha o perigo Não pode deitar no cepo Vai quebrar . . . . . . . . Aí que abre, aí que abre. Na mãe, na mãe. Tira a mão de baixo. Fira ali na frente, ó. Vai devagar, devagar. Ali! Aeeeeee! Eee! Não, não adianta! Não adianta! Ali, guri! Tem o meu, pode ser. Devagar, vai lá. Olha os pés. Tá caindo isso aqui, ó. Olha o pé. Olha o pé, João! Aeeeeee! Aí, meus amigos, tá vendo a situação? Era lá a churrasqueira. E aí, tá aqui ela agora, ó. Funcionando já, meu amigo, ó. Certinho. Enquanto ela tava aqui, tinha que ficar de pé. Agora, tem que ficar sentada ali, ó. porque ficou bem baixinha. Passar carne. E aí, meu amigo, o que que tu achou da ideia? E até depois! É! É! Obrigado.